Tava com meu paredão e soltei o porradão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Tava com meu paredão e soltei o porradão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Eu levantei a garrafa de jandão e falei Tô pra onda, cê tá de onda Eu levantei a garrafa de jandão Tô pra onda e te chamei negona Pra fazer tchubu tchubu bubu bubu Aí não havia clave surdo Faz isso com o papai não Faz isso com o papai não Pra fazer tchubu tchubu bubu bubu Aí não havia cabeçada Faz isso com o papai não Faz isso não, faz não Pra fazer tchubu tchubu bubu bubu Aí não havia clave surdo Faz isso com o papai não, hein Vai, vai Pra fazer tchubu tchubu bubu bubu Aí não havia cabeçada Faz isso com o Nick Salles não Não faz não, filha Tava com meu paredão e saltei o forradão Você passou por mim e eu fiquei doidinho assim Tava com meu paredão e saltei o forradão Você passou por mim e eu fiquei doidinho assim Eu levantei a garrafa de xandão e falei Tô pra onda, cê tá de onda Eu levantei a garrafa de xandão Tô pra onda e te chamei negona Pra fazer tchucu 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 ai na filha cabeçudo Faz isso com o papai não, faz isso com o papai não Pra fazer tchucu 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 ai na filha cabeçudo Faz isso com o papai não, faz não nem dia Vai fazer tchucu, tchucu, buku, buku Faz isso com o bandido que os olhos não vinha Vai fazer tchucu, tchucu, buku, buku Ai, novinha, joga na mão, joga na mão Eu levantei a garrafa de chandão Eu levantei a garrafa de chandão Pra cima, pra cima, vá, vá Vai fazer tchucu, tchucu, buku, buku Ai, novinha, cabeçudo Faz isso com o bandido que os olhos não vinha Vai fazer tchucu, tchucu, buku, buku Ai, novinha, cabeçudo Faz isso com o bandido que os olhos não vinha Esse é o ritmo Alô, Rafinha, aquele abraço Composito e estoura